Música O dia da independência do Brasil é considerado no dia 7 de setembro É, foi nesse dia que o rio Ipiranga de Dom Pedro tornou um país independente dos outros Eu sou aqui agora como o Bruno e agora eu vou fazer as perguntas para ele sobre o dia 7 de setembro Bruno, o dia 7 de setembro representa o que na sua vida? É, um feriado que eu brinco, que eu pulo, que eu empino pipa, que eu caio E o que você vai fazer neste feriadão, dia 7 de setembro? Brincar, empinar, cair, jogar bola, isso Estou aqui agora com o Felipe Felipe, o que o feriado do dia 7 de setembro representa em sua vida? Representa o brinco, saio com a minha família, se divirto muito Manda um feliz dia 7 de setembro para todos que estão em casa Feliz dia 7 de setembro para todos vocês, feliz feriado Feliz feriado 7 de setembro, feliz feriado 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 de setembro. Foi nesse dia que o rio Ipiranga de Dom Pedro tornou um país independente dos outros.